Aqui estamos, da Legal Records, no escritório em Helsinki, na Finlândia. Onde está muito quente e a gente faz aquele negócio de pular, os caras fazem um buraco no gelo, tu pula, ele estava quente né, está frio, aí tu faz um buraco no gelo, fica com esses trajes que eu estou usando agora, pula, não, mentira, eu falei errado, primeiro tu faz uma só. Também acho, também acho. No vídeo de hoje, hoje é um vlogão dos guris. O vlogão dos guris é um quadro que nós estamos aí inserindo no VEDA, porque a gente precisa fazer vídeo durante todos os dias em abril, porém, se a galera gostar, esse é um quadro que pode acabar ficando mesmo depois do VEDA. Exatamente, vamos ver se o vlog cola ou se não cola. Feedback é importante. Feedback é importantíssimo, tu vai te inscrever no canal, se tu está vendo esse vídeo, tu vai dar o teu likezinho. Agora, e aí, ah, não gostei do vídeo no fim, aí tu tira o like. Não tira o like, dá dislike, dislike é importante também, não tira o teu like, tu não tira. Se tu der dislike, eu te cago a pau, aí eu procuro o teu ponto em risco. O que é o tema que nós vamos falar hoje? Qual é o papel da mídia física? Mídia física, deixa eu ver se eu tenho uma mídia física aqui. Aqui ó, aqui ó. A banda Carmen nos mandou mídia física, eles têm mídia física, isso é um CD de uma banda, isso é a mídia física, tá ligado? Ali atrás, quer pegar também? Ó, isso aqui é um vinil, ó, isso é mídia física. Diz que nós estamos falando, qual o papel dessas coisas hoje em dia? Pra que serve isso aí? Tá, então, se nós vamos falar de mídia física, estamos aqui com cada um com suas mídias físicas respectivas na mão. Eu acho que, primeiro de tudo, ninguém precisa saber que a gente tá na época do streaming, né? A galera streama as coisas, tem Spotify, tem Twitch, tem Netflix, tem HBO, né? Eu acho também, isso é um negócio, e eu acho que também é desnecessário a gente falar que mesmo antes do streaming, ou seja, a forma legal de tu ouvir essa música de forma digital está tão popular, tão no acesso de todo mundo, a mídia física, ela já vinha caindo por métodos ilegais há pelo menos uns 20 anos. Uns 20 anos. E, cara, é muito louco tu ver como chegamos nesse ponto, né? Porque a gente vem de um ponto onde algo como um vinil era a forma mais aceitável e mais usada de música, que tinha suas desvantagens. O vinil tomou um downturn por causa do cassete, o vinil tomou uma ruim ali, né? Uma ruim entre aspas. Uma ruim entre aspas, mas aí é que é o ponto que eu quero chegar. Cada inovação vinha dando uma nova faceta às mídias antigas, né? O CD veio, aniquilou a fita, por exemplo. É, o lance é o seguinte, quando tu tinha o vinil, tá ligado? Ele era a fórmula oficial de lançamento. Aí veio o cassete. Mas poucas foram as bandas que se pilharam no lançar o negócio no cassete. Tipo, é isso, esse é o formato oficial. Não, tinha vinil e tinha o cassete. Tinha vinil e tinha o cassete, porque o vinil era mais caro e o cassete era mais barato. É, quando veio o CD, aí não. E a galera disse, não, pode ser só o CD, tá ligado? Aí começou a vir... Veio o iTunes e começou a sair a venda de música. Sim, veio a venda de música, mas aí eu não consigo pensar assim em um momento em que os artistas começaram a lançar coisas só ali. Teve gente que lançou coisas só no iTunes, que não teve físico, mas foi muita exceção. É, aí começou uma época de muita experimentação, né? É, é. Que a pirataria, a vontade de não pagar, a possibilidade de não pagar, aconteceu, mas também aconteceu o lance de que, cara, o mundo ficou assim, moderno demais pra tu pegar e depender de um negócio desse que arranha, que coisa e tal. E a galera demorou um pouco pra chegar a uma conclusão de qual seria o método mais certo de ganhar dinheiro, de explorar esse mercado. e a galera, tipo, muita gente que pirateava ou coisa assim, simplesmente, tipo... Claro, tinha uns que pirateavam por não ter grana, outros que porque não estavam nem aí, mas na prática, cara, tinha gente que poderia comprar CD e coisa... Exatamente, pirateava mesmo assim. Eu sou um cara que tem uma coleção grande de CDs, tá ligado? Que ela já foi mostrada em alguns momentos e tal. E eu vou te falar, cara, que muitos dos CDs que eu comprei, porque isso é uma coisa que eu acho que é interessante, até pra gente dar uma contextualizada nessa história, eu sou um cara muito atípico, tá? Quando veio casar, lá e moer, não sei o quê, essa porra toda, a galera começou a baixar música, eu baixava música também, tá ligado? Só que aí que tá, o meu irmão coleciona muito disco, eu tenho alguns amigos que são colecionadores de disco, e eu vi aqueles, por serem, tipo, uns 15, 20 anos mais velhos do que eu, eles, tipo, eles não tinham essa coisa interwebica que eu tinha, de baixar o negócio, e aí eu via, tipo, eles, pá, eu consegui o primeiro do DRI, tá ligado? Que é uma coisa que eu sempre quistei, botavam pra ouvir aquele negócio, porra, não ouvia isso desde que eu tinha uma fitinha, não sei, e eu pensei, eu queria isso pra mim. Você queria ter essa experiência de poder botar a música e não fazer mais nada. É, cara, e eu sou um cara que gosta de ouvir música, porque eu estou ouvindo música, eu não tô ouvindo música e fazendo não sei o quê, eu estou ouvindo música. Às vezes, isso acontece, quase deixei cair o meu disco da carne, deixa eu botar ali por lá. Aí, o que acontece é o seguinte, eu fui muito hipster nesse sentido, porque quando eu tive essa epifania, eu parei de baixar a música. Por muito tempo eu comprei, voltei a comprar CDs, eu já tinha CDs, porque eu ainda sou da última geração que isso tudo não comprasse o CD ou não tivesse a fita, tinha que ter a mídia física, não tinha o negócio. E aí, ainda mais que eu cresci no interior, né, isso é importante também ressaltar, a minha internet demorou pra ser uma internet top, e o lance é que, tipo assim, porra, eu tinha um monte de CD, eu comprava um monte de CD, meus amigos, já baixava a música toda da direita, e aí, tipo, tá aí, aquele CD, aquela banda, aquele disco que tu não tem, como é que tu faz? Eu não escuto. Eu fiquei muitos e muitos anos na minha vida fazendo isso. Eu assinei Spotify no passado. É como o vinil era antigamente, como ele era hoje. Hoje em dia, tu vê que as bandas, elas não fazem mais vinil assim. Isso vale ressaltar, é um vinil da época, né? Isso não é um vinil que eu comprei no livro de agricultura por 200 reais. Exatamente. O que que eu digo não fazem mais vinil assim? Que é um vinilzinho preto, né, tá aqui o disco e deu. Hoje em dia, a banda vai fazer um vinil, ele é ou um gigantesco encarte, uma que vem, às vezes parece um livro, treco. É, ele é um colecionável de Coca-Cola. Ou é um vinil mais colecionável, do sentido de que, ah, o vinil ele é de um pressing assado, ele é de um azul, ele é de um rosa, ele é de um não sei o que. Então, o que que o vinil virou, ao meu ver? Ele virou realmente um item de colecionador. Seja que tu seja um colecionador de vinils, ou que tu é um cara que coleciona o merch da banda que tu tá comprando. É. Das duas, uma. É. Né? E eu acho que tem também, o CD acabou, tipo, meio que virando isso aos poucos. O CD ainda não tá nesse ponto, porque o vinil ele só acontece assim hoje em dia. Exatamente. Ele só é um negócio colecionável. Até tem bandas, ou gravadoras, ou não sei, gente que faz vinil aí, que não tem tanto esse lance de querer fazer um produto super colecionável, mas o único motivo pra tu comprar um negócio desse é pra tu colecionar. É pra tu colecionar, exatamente. Ninguém vai consumir só em vinil hoje em dia. O cara vai, ou ele vai colecionar, ou ele é um DJ de um tipo muito específico. É. De disc jockey mesmo, assim, que vai usar o bagulho pra hip hop, ou sei lá, qualquer coisa que seja. E o CD virou isso também. Né. Agora, se a gente for ver, por exemplo... Eu mesmo, até pela praticidade do mundo que a gente vive, chegou um ponto da minha vida, esse ponto não demorou muito, que eu comprei um MP3 player de 512 mega, e eu comprava o CD, botava ele no meu computador e botava no meu MP3 player. Tá ligado? Pra não zoar o meu CD, né? Porque tem isso também, né? A mídia... É uma coisa interessante até de falar. A mídia do vinil, ela é muito mais arcaica do que a do CD. Mas ela é uma mídia muito mais durável. O vinil, se o teu vinil tá meio ruim, tu pega ele, leva pro tanque, com água, né, temperatura ambiente, esfrega ele com a parte amarelinha da esponja, limpa ele bem seca, ele bem sequinho... Ele vai tá zero bala. Ele vai tá quase zero bala. O CD é uma mídia que estraga sozinha, ela mofa. E esse ponto é muito importante, né, cara? A gente tem visto, se tu for ver, assim, uma... A gente tem visto um ressurgimento da cassete, muito do mercado independente, muito desse tipo de cultura, mas também é uma coisa que não é feita pela praticidade, não é feita pelo... É mais um item de colecionador. É pelo charme. É mais um comprável, pelo charme, exatamente. Aí a mídia física, nesses pontos, ela fica como, Joanes? Cara, eu acho que assim, tem bandas independentes que ainda fazem a mídia física pela grana. Só que a pessoa que compra, a mídia física, a pessoa que vai no show da banda X ou Y, que é a banda independente, e os caras tem um som massa, eles tão no Spotify, eles tão sei o que, mas eles tem o CD deles pra vender por 10 pilinhas. É uma lembrancinha. É uma lembrancinha, exatamente. Não é que o cara vai colecionar isso como, por exemplo, eu tenho ali o disco da Taylor Swift, aquela edição especial que veio com os Polaroid, não sei o que e tal. Não é esse o ponto. O cara vai ter o físico pra dizer que tem, ou pra colecionar. É. Mas ainda assim, eu acho que as bandas não devem deixar de fazê-lo. De forma, adaptando as suas realidades, um exemplo como o da Carmen aqui é um ótimo exemplo, saca? Faz o seu disco aí de uma forma mais caseira, entre aspas, que seja mais econômica. Mas o encarte do disco deles, por exemplo, eu acho inteligente, é um encarte que o disco ele vai servir, eu vejo pra informar. O que tu procura numa mídia física caso tu fosse adquirir uma? Tá ligado? Porque... E essa é uma ótima pergunta pra vocês que estão assistindo aí. Porque é muito doido isso de tipo assim, ah, beleza, eu vou num show da Carmen, por exemplo, eu compro esse CD, eu não sei a quanto que a Carmen vende esse CD no show. Mas isso é um negócio meio de, sabe, uma coisa é eu trouxe exatamente o disco que tá no Spotify, aí eu compro pela lembrança. Outra coisa é tipo, eu realmente sou fã dos caras da Carmen e eles botam um conteúdo aqui, tá ligado? Que não tá em outros. Que não tá em outros. Eu acho que fica ruim pra banda também. Hoje em dia ficaria, né? É, mas uma coisa que eu posso vir a achar maneira, por exemplo, é tu pegar e botar aqui um conteúdo, tá ligado? E lançar ele no Spotify seis meses depois. Tá ligado? Então tu tem uma prévia, uma prévia decente, não é uma prévia de um fim de semana. Sim, sim. Uma prévia decente do que vai vir. Do material, tá ligado? Sim, é uma ideia. Tem uma outra coisa também, assim, que eu acho que é foda na relação da mídia física que tá morrendo e aí eu falo assim, eu vou só saulosista, mas eu não tô nem aí, que a loja de disco morreu e está morrendo. Ainda tem lojas de discos, tu vai, ainda tem lojas de discos, elas são lojas de discos. Mas em cada cidade tem menos, né? Cada cidade tem menos, em cidades do interior tu quase não encontra mais, nos grandes centros tu ainda vai encontrar, mas elas vão trabalhar 90% com o material usado, que é uma coisa que eu até acho legal. Mas é maneiro, cara. Eu não consigo deixar de ver um charme na mídia física. Claro, claro. Eu gosto, eu aprecio, sabe? Mas é louco que o bagulho não vale nada, tá ligado? Eu fico pensando, eu gastei vários mil reais nessa coleção, se eu quiser liquidar hoje ela eu consigo pegar, o quê? Dois reais por cada CD? Provavelmente. Então é... Cara, eu não sei o que dizer. Sem te deixar triste, então, vamos tentar acabar esse vídeo numa série positiva. O negócio é o seguinte, cara. Responde aí pra nós, o que que tu procura na mídia física? Se tu tem algum, tu curte essa vibe? Porque eu já vi gente, tipo, em alguns episódios ou coisa assim, coisa que a gente bota no Instagram, no Twitter, galera vendo de relance a minha coleção e dizendo, bah, adoraria ter uma coleção tipo a do Ernesto, tá ligado? E aí eu fico pensando, até que ponto a minha coleção de fato ainda é legal? Exatamente. Até que ponto tu ia querer ter uma coleção de discos? Eu te digo sem medo de errar, tá ligado? Sem medo de me arrepender também. Se por algum motivo eu não tivesse mais essa coleção, tá ligado? Se aparecesse alguém e fizesse uma oferta, coisa assim, eu não montaria ela de novo. Entendi. Eu não iria atrás de novo. Então, fala aí, meu, o que que tu quer num disco físico em 2019? Qual o teu disco favorito? O que que tu tem aí na tua coleção? Mostra pra nós, nos comentários. Exato. Curte o vídeo. Assine o canal. Assine o canal e...